O estado já está pensando no futuro e criou um corredor elétrico com eletropostos. Já são mais de 300 quilômetros e 18 estações semi-rápidas de recarga. A eletricidade é a energia mais limpa, mais barata e vai mover os carros do futuro. Ei, completa que a viagem é longa. E aqui em Santa Catarina o futuro já chegou? Ué, mas isso não é o cara do filme? Uma ponte da BR-470 aqui na região do Vale está numa situação delicadíssima. Ontem a gente mostrou aqui que lá em Pouso Redondo o trânsito estava um caos aí na BR-470 por causa dessa ponte aqui, que agora até está recebendo equipes do exército militares para ver o que vão fazer. Pode encher a tela para mim aí, Gutz, porque olha só o tamanho das rachaduras aí nessa ponte da BR-470 no Alto Vale em Pouso Redondo. Olha o tamanho das rachaduras. O DENIT teve que fechar a ponte para fazer uma obra emergencial. Reportagem na tela do Balanço Geral. Balança para mim, Gabriela Senzou, que está chegando. Militares do Exército Brasileiro chegaram em Pouso Redondo para discutir alternativas para a ponte sobre o Rio das Pombas na BR-470. A ideia é solicitar a instalação de uma ponte móvel que ficaria do lado direito da estrutura interditada. O município já está providenciando alojamento, alimentação para esses militares, para eles tratarem da questão da instalação de uma ponte móvel na margem da ponte atual da BR, para pelo menos uma faixa a gente conseguir passar nessa ponte móvel se for possível instalar. Então aí ficaria uma pista sendo desviada a sentido oeste pelo lado direito da ponte do Rio das Pombas pela ponte móvel e o desvio pela ponte do bairro Arroio Grande somente para a faixa que desce sentido litoral. A estrutura móvel é discutida com o Exército por ser uma estrutura utilizada em períodos de guerra. Se avalizada pelos engenheiros do Exército, ela vai ficar pronta em dois dias. A ponte foi interditada por problemas estruturais nas vigas e pilares. Com o desvio do trânsito, a movimentação de veículos em ruas de pouso redondo e na rodovia federal foi prejudicada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, durante a manhã de terça-feira, a fila registrada no sentido oeste, em direção ao litoral, chegou a 500 metros. Então a Prefeitura está sendo solidária ao DENIT. A gente pede novamente a toda a população de pouso redondo, colaboração e paciência, porque não tem uma forma mágica de a gente evitar esse transtorno. Realmente é um grande transtorno que vai impactar a nossa cidade. Pedimos aí a compreensão e a Prefeitura se coloca à disposição do DENIT para ajudar no que for preciso para a gente poder diminuir esse problema que vai impactar todo o nosso Estado. Santa Catarina não pode parar. A BR-470 é uma artéria importante do Estado, que escoa toda a produção agrícola do oeste catarinense, muita mercadoria que é exportada. Tem as empresas da nossa região, do município, madeireiras, empresas que dependem dessa rodovia para continuar trabalhando. Muito bem, vamos ficar acompanhando aqui ao longo dessa quarta-feira, né, para ver o que o Exército vai decidir, se vão colocar a ponte móvel realmente. E mais uma vez eu falo aqui, ontem eu já comentei, né, da ponte de Ibirama, que o pessoal de Rio do Sul também está em cima do DENIT para recuperação urgente. E outras pontes mais, é que nós temos também aqui na nossa região, é importante que as autoridades fiquem de olho para não chegar nesse ponto aí, né, porque se tivesse feito manutenção com mais frequência, não teria necessidade de fechar a ponte, quem sabe, completamente para provocar todo esse caos aí que está tendo agora no Alto Vale do Itajaí em relação ao trânsito na 470. Tenta.